Alô pessoal, estamos aqui, Breg Vinho, mais um vídeo aqui de ônibus de bandas de cantores aqui na nossa série aqui, Breg Vinho, mais um pedido do canal, Carlão Costa, estamos aqui com esse ônibus, Breg Vinho, e vamos curtindo o som dele, vamos sair aqui de Arapiraca, vamos para a cidade de Penedo, então vambora, estamos no mapa, Brasil Total, 5.1, vamos sair de Arapiraca aqui pessoal, vamos pegar aqui, vamos entrando aqui, vamos para a sominha aí, deixa a energia entrar, então é isso aí pessoal, todo dia temos vídeos inéditos, vamos deixar esse cara entrar, todo dia vídeos inéditos aqui no nosso canal, 3 vídeos, e vocês que estão acostumados a seguir vídeo em vídeo aqui para nós, faz seus pedidos, faça o seguinte, se inscreva no canal, e aí do lado onde se inscreve, você está assistindo, aqui na página para inscrever-se, tem do lado ferramentas, vai lá e coloca lá, vai receber todas as postagens do canal Carlão Costa, você vai receber tudo do seu celular aí, os pedidos seus, os novos pedidos, muito bacana, aí vai ser bem mais fácil para mim, para você, vocês todos aí, vocês todos aí receberem aí, os vídeos aqui do nosso canal, vai se divertir aí, bacana pra caramba, vambora, para a cidade de Penedo, 110 quilômetros aqui, da cidade de Arapiraca aqui, vamos cair aqui para a direita, só pedindo em linha, busão aqui do forró, pegue vinho, é isso aí pessoal, tem alguns pedidos aí, que estão demorando um pouquinho, mas é porque, é porque está, está com muito pedido mesmo, muito pedido mesmo, está difícil para mim fazer todos esses vídeos aí, mas devagarzinho sempre, né, vamos lá, vamos devagarzinho, sempre atendendo todo mundo aí, está tendo bastante pedido de, os cantores mesmo, estão pedindo para a gente, estão começando agora, né, e aqui é assim, parou, meu irmão, obrigado, obrigado, pode ir lá, 50% de, do show do, do forró do prague vinho, solta o chão, solta o chão, aí, a língua está enrolada ainda, primeiro vídeo de hoje, vamos lá, minha língua está enrolada, eita, vamos embora, para Penedo, mais um show lá, saímos de um show de Ararapiraca, e vamos para Penedo, pregue vinho, blusão top 10, vamos embora, de costa mesmo, não encosta, encosta só, só, só é, caranguejo, né, que é de costa, vamos embora, então é isso aí pessoal, se inscreva no canal, aí, você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vindas, e, isso aí, se inscreva no canal, aí, deixe marcadinho, aí, para você ver todas as postagens, que aí você não vai ter problema mesmo, de, de, de perder, né, perder o seu, às vezes você fica esperando tanto tempo, e o seu vídeo está, ó, há anos, aí, no, no canal, e, todo dia, eu solto 3 a 4 vídeos, vídeos inéditos, que bacana, pregue vinho, cidade de Penedo, Aracaju, cidade de própria direita, não, direto para Penedo, péssimos, que bacana, péssimos, vambora, péssimos, 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 Pássimos, péssimos, péssimos, então é isso aí, dá um abraço para os meus amigos, aí também, para fazer umas carretas para mim, Jorge Pereira, Gabriel Iago, Adriano Josca, se der 500, visualizações, nesse, nesse, nesse vídeo aqui, eu faço a carreta do breguinho, é assim que funciona aqui né, quando a pessoa faz 500 visualizações, quando o artista faz, eu peço meu amigo fazer a carreta, eles são especialistas nas carretas, eles fazem as carretas para mim e eu faço o cavalinho, manda ver ai, faça o vídeo ai, ta ai vambora, que legal hein, fusão top de linha, mais um, vamos entrar ai a direita, Penedos, Paracaju, Alagoinha, para frente ai, vamos ai, cidade de própria direita, vamos fazer o retorninho por cima e vamos pegar uma pessoa de defendida, é, já estamos chegando 34 quilômetros, breguinho, tá com muito pedido pessoal, todo dia chega 10 pedidos, aí, é difícil, é difícil mesmo para fazer isso, consigo fazer até 3, 4 vídeos, faço 4 vídeos por dia ai, vídeos que eu to fazendo é vídeo mais curto né, que não dá para fazer, mas ai tem que fazer o ônibus né, ônibus leva tipo para fazer, fazer no photoshop, tem que ver, pesquisar onde tem uma foto certa, é, não é fácil, é, para fazer um vídeo não é fácil, tem muita, tem que fazer muita, muitas, para sair em programa né, utilizar, tem que fazer tudo, aquele programa para ele ficar mais leve né, depois zupar, é muito, muito, vamos ver se dá para entrar aqui, é isso ai, acho que agora dá, vamos embora, é isso ai pessoal, busão top de linha, o pessoal da banda, aqui a parte de cima do nosso busão, tem um DVD ali, pessoal ai, relaxando, bacana hein, e aqui, estamos aqui na cabine, um piloto, cuidado, olha o do almoço ai, que ta do lado ai, ta servindo, vou referir ai para o pessoal da banda, simulando ai pessoal, não vai pensar que esse cara ta maluco né, vambora, é isso ai, graças a Deus ai, o nosso canal ta chegando ai, sete mil inscritos, é um canal, um canal pequeno né, um canal, bem simples mesmo, ele tem muita, não tem edição, não tem nada, é, só no, e graças a Deus, estamos chegando a 2 milhões ai, de pessoas que já deram uma visitadinha no nosso canal, opa, onde que os caras vai, eita, opa, segura Fedex, ta atrasado hein, segura Fedex, o cara entrou com tudo, vamos lá, estamos chegando, que legal, vamos parar aqui, perto do, do Porto, do Penedo, o cara entrou com tudo hein, o cara do Fedex ali, Polaris Line, vamos lá, aqui é no Porto, que vai ter o show top de linha, ai ta o naviozão ai, bacana, top, vamos dar uma encostada ai, então é isso ai pessoal, todo dia, 3 vídeos, então, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, se inscrevam mesmo, que vocês não vão se arrepender, vão ter sempre, vídeos bacanas ai pra vocês, é isso ai, vamos dar um tempo por aqui, perto desse marzão aqui, desse navio aqui, ó brega, pega o vinho, top né, vamos fazer aqui uma foto, dar uma rézinha, perto do naviozão lá, que legal hein, vai sair o naviozão, opa, não é essa aqui não, é esse aqui, saiu navio lá hein, bacana, 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 macio e eu zij, risoeleto, zambique, www.sonarapã.com.brθql pega o vinho, pessoal! véi,yang batutão, é isso ai, ficaremos por aqui, deixa acabar, deixar acabar a música, né acabamos a luz, terminamos a luz, o vídeo, bacana demais, corra, Bacana demais, vamos terminar nosso vídeo aqui, obrigado a todos, vem todos com Deus aí, deixa terminar a nossa música Bacana demais, drag vinho Rosão da hora, que bacana, que bacana mesmo, legal, já tinha visto falar, mas não tinha curtido muito não, não tinha ouvido né, bacana, bem animado o negócio Daê pessoal, daê, ficando por aqui, agradecendo a todos, até logo, fui